O que dizia aqui a proposta? O que dizia a proposta? O que dizia a proposta? E o que eu vi-lhe à parte do Presidente do Governo Regional do Fonchal foi o seguinte, e basta, e basta, Vossas Excelências, irem à internet e depois encontrarão lá com certeza um vídeo com as declarações do Presidente da Câmara do Fonchal. E o que dizia o Presidente da Câmara do Fonchal? Sim, queremos ovelhas na serra, mas com regras e com uma filosofia. Uma filosofia, assim eu tenho vossa excelência, vai ter a proposta, vai ter a proposta, não se preocupe. É precipitado, é precipitado. Mas que ia dizer mais que o pastoreio livre e desordenado era incomportável ter nas serras da Madeira. E ele disse isto à frente dos pastores, dos senhores que aqui estiveram hoje e de outros tantos que lá estiveram. Agora, o que eu lamento é que as pessoas tentem torpar aquilo que os outros dizem. Mas é que o Sr. Presidente do Governo, Miguel Albuquerque, foi muito clarinho em 2015. E infelizmente houve involuções ou evoluções consoante os olhos de quem vê as declarações do Sr. Presidente do Governo então, e os compromissos que fui assumindo. Mas gostaria de dizer à Sra. Secretária que a ciência vai evoluindo ao longo dos anos, como sabe. E o que hoje é uma certeza quase absoluta, apesar de não existir, com evoluções científicas vai-se a ter outros conhecimentos. E também sabemos que a opinião de um biólogo em relação a determinada matéria pode ir num parecer, num sentido. Se for um engenheiro de água ou florestal, pode ir num outro sentido. E se for um engenheiro agrómono, pode ir num outro sentido. E tem a ver, e tem a ver, e tem a ver muitas vezes, que as fontes de informação e que a sua área de conhecimento e a forma de ver a realidade. Um biólogo vê determinadas realidades de uma forma completamente do que vê o físico. E por isso, generalizações e acusar um fator como responsável pela desgraça do 20 de fevereiro, não é eticamente bom. E a Sra. Secretária sabe disso, que houve outros factores condicionados em relação àquela situação.